E o destaque hoje da nossa agenda cultural é o espetáculo no teatro Glaucio Rocha, a peça Deixa Clarear sobre a talentosa Clara Nunes. E aqui comigo a atriz Clara Santana, que interpreta a Xará. Muito boa tarde, seja bem-vinda aqui no Repórter Rio. Além de protagonista, você é idealizadora do espetáculo. Esse espetáculo conta a história cronológica de Clara ou não? Não, na verdade a gente foge bastante do comum que tem sido feito, das biografias das pessoas que foram grandiosas na nossa música, como fizeram a Elisa, o Cazuza, o Tim Maia. A gente vai por um outro caminho. A gente fala muito da essência da Clara, do que ela queria comunicar enquanto artista, enquanto mulher, a questão política que ela teve, o papel social que ela teve muito importante de defender realmente a nossa religiosidade, a nossa africanidade, tudo isso. A gente vai mais pela essência do que propriamente pela contação de uma história da vida dela pessoal. Na tua opinião, quem foi Clara Nunes? Clara Nunes foi uma mulher gigantesca, uma mulher sem... é até difícil de falar assim, mas foi uma guerreira mesmo, sabe? Uma mulher importantíssima para o Brasil, muito corajosa e para mim ela é eterna. Foi a primeira mulher a vender mais de 100 mil cópias, né? Numa época onde se falava que mulher não vendia discos, né? Exato. Ela foi muito guerreira, quebrou vários tabus. Na minha opinião, a Clara, ela é eterna. A gente está vendo imagens do espetáculo. Aí, Clara não escondia esse lado religioso, como você já colocou, filha de algum conhecimento. Você acha que hoje, nesse mundo de tanto patrulhamento ideológico, ela teria algum problema? Olha, eu confesso que é difícil pensar nessa realidade, mas a Clara talvez tivesse problema, porque ela, sim, na época que ela fez sucesso, ela era chamada de macumbeira, pejorativamente, mas ela agradou o grande público. Isso é impressionante, porque ela, mesmo cantando coisas que muitas vezes são mal vistas, mal interpretadas, ela conseguiu atingir o grande público, cantou para o povo e ela transcende isso. Eu vejo isso na peça, porque a gente faz a peça e muitas pessoas, assim, que têm outras religiões, que não acreditam naquilo que a gente está falando, mas elas respeitam, porque a Clara, eu acho que ela impunha esse respeito, então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que talvez ela não tivesse esse problema. Vamos dar o serviço de espetáculo. Teatro Glaucio Rocha, de quarta a domingo? De quarta a domingo, a gente está lá no teatro que fica na Avenida Rio Branco, numa ocupação chamada Grandes Minorias. 176, Rio Branco, 176. 176, é, na frente do metrô, é fácil de chegar. É na ocupação Grandes Minorias, é importante falar isso, porque a idealizadora desse projeto é a nossa autora do texto, Marcia Zanelato, e a gente está lá de quinta a domingo, de quinta a sábado, às 19h e domingo, às 17h. Muito obrigado, Clara. Muito obrigada.